Olá amigos, hoje você está mostrando passo a passo como fazer esse negócio de chapiscar aí que a gente fez aí gente. Esse vídeo viralizou. Só lá no TikTok um dia de postagem já passou dos 300 mil visualizações gente. Ah, no YouTube eu já nem sei mais quantos tem lá porque eu vou ter que dar uma entrada lá pra ver. Aí vocês podem ver que fica igual chapisco de peneira gente, aquele chapisco mais bonito assim né. Não fica que nem quando você taca na colher, fica um lugar, uma prasta, outro lugar mais ralo e aí não, fica tudo igualado. Então começando por aqui gente, vocês estão vendo, vocês só vão usar aquele soprador do aspirador de pó né. Porque você pode andar com ele pendurado na cintura, você pode subir e andar e não vai te atrapalhar em nada. Ele é levinho, se pesar um quilo aí talvez nem isso né. Um compreensor já não daria pra você fazer aquilo. Tá vendo como funciona isso aí ó. Você vai pegar aquele galãozinho, a mulherada usa com amaciante. A tampa ali você vai furar. Ponhar um cano 3 quartos de PVC ó, de um lado. Não pode atravessar lá o cano, tem que cortar meio chanfradinho. Como vocês estão vendo, a massa cai já lá e o ar já empurra lá na parede. E o buraco que sai ali tem que ser um pouquinho maior gente. Se você põe o cano inteiro ali, tampando aquele buraquinho e cortar o cano em cima, não funciona. Eu já fiz isso, em vez de soprar pra parede, começa a soprar pra cima a massa. Então tem que ser daquele jeito. O araminho é pra travar a tampa ali ó. Mais simples do que trocar uma torneira gente. Eu tô mostrando pra vocês pra facilitar a vida de nós, pedreiro, que é um trabalho sufrido né. E lembrando vocês também que eu sou cantor e compositor, tenho umas 200 composições. E fabrico esses vasos, tá vendo? Que vasos bonitos de cimento. Vasos de um litro e meio até cinquenta litros. Coloco umas telas dentro, faço tudo esses detalhes, umas ferramentas que eu também criei aqui na minha casa. E qualquer hora eu vou tá fazendo um vídeo pra vocês, se vocês gostar, compartilhar aí. Mostrando como faz esses vasos de cimento né. Eu fiz cinco remessas, não saí pra vender gente, eu postei na internet aí. Não sobrou um, vendeu tudo. Só não fiz isso mais porque eu tava fazendo um barracão né, tá vendo? Vai no Youtube lá e digita lá ó, Cantor Neo Manine. Que vocês vão encontrar bastante coisa minha lá. Um abração a todos, espero que isso tenha ajudado vocês.